Oi para todos, eu sou o Daniel Cury do Mr. Charuto. Hoje eu vou fazer o review de um dos charutos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Eu vou falar, como normalmente eu falo, sobre a origem, sobre algumas características do charuto, mas principalmente eu vou falar do design que esse charuto tem no Apple e as consequências desse design no perfil de sabores. Mas também eu vou falar bastante nesse vídeo sobre as novas tendências no mercado americano de charuto. Cada vez que passa, à medida que o tempo vai passando, essas tendências vão se tornando cada vez mais sofisticadas e mais tentadoras. Então eu quero convidar todos vocês para assistirem mais esse vídeo junto comigo. O belíssimo charuto que nós vamos fumar hoje é este aqui. É o Artisan Baleado. Ele é um charuto nicaragüense com 6,5 inches de comprimento e o ring gauge dele é de 54. Ele tem binder e filler da Nicarágua. Ele é um charuto nicaragüense também. E ele tem wrappers, no plural, Connecticut e Maduro. O Connecticut, eu, pela aparência, eu tenho quase certeza que é do Equador, mas eles não divulgam. Ele é... O que chama a atenção do charuto é o design, como vocês viram nas fotos. Ele remete a um barber pole, mas não é um barber pole. Ele é um charuto que tem um design completamente autêntico, inusitado. E ele é chamado de baleado por causa desses círculos que ele tem, como se ele fosse atirado, né? Se tivesse uma bala de revólver, tivesse atingido o charuto. Eu acho uma obra-prima. Só isso. É muito legal. E vamos sentir o cheiro, vamos ver o que é que eles não têm band, obviamente. Não caberia uma band no design aqui. A não ser que fosse uma band, simplesmente um anel branco ou de uma cor bem discreta, com nome para identificar, tamanho, alguma coisa. Mas eles não precisam de nenhum atrativo visual. O rapper já basta, né? Olha, ele tem um cheiro bem suave mesmo de feno, de folha seca, de rei, mas é adocicado. E não sentir pimenta nem nada, cheiro bem suave em todos os sentidos. Aqui no pé, um pouquinho de esterco, mas também nada que seja gritante, nada que seja um aroma, um cheiro muito saliente. Aqui na cabeça ele é todo maduro, né? Então vamos cortá-lo normalmente, como se corta qualquer outro charuto. Eu estou usando o Perfect Cutter. Esse Perfect Cutter ele corta bem até 60, uma coisa assim. Esse 54 sem problema nenhum. Parece um fluxo apertado, mas vamos primeiro acendê-lo e ver o que vai acontecer em termos aqui de... do fluxo dele. Bom, eu quero aproveitar, como sempre, quando estou acendendo o charuto, pedir para vocês que assinem o canal, divulguem, compartilhem o vídeo nas suas mídias sociais, onde for possível. E deem um like no vídeo, se acharem legal. Porque todas essas atitudes de quem assiste a um vídeo ajudam muito quem faz o canal. Então será um grande apoio se vocês considerarem fazer essas coisas, esse like, assinar o canal e assinar, não se inscrever, né? É o termo mais comum aí no Brasil. Às vezes eu falo, peço para as pessoas assinarem o canal, elas me perguntam quanto é. Porque aí no Brasil assinar significa ser um membro pago, né? Aqui para mim não, assinar para mim é só se inscrever no canal, tá? Parece que está, está legal o fluxo. E esse charuto, ele tem um ring gauge, eu não sou muito fã de ring gauge muito acima de 50, ele é 54, mas eu entendo que fazer esse design num Lonsdale não ia ser muito legal, num Corona ia ser difícil. Então realmente eles precisam de uma, vamos dizer, uma tela maior para se fazer uma pintura mais elaborada, com mais detalhes, né? Que é o caso desse charuto. Então é totalmente compreensível ele ser em 54. E até agora, nessa primeira puxada, eu não vi nenhum problema de fluxo, não. Ó, um sabor bem suave, bem adocicado, mesmo tradicional Conericat, aquele pouco de caramelo. É uma pimentinha branca, bem suave, super tradicional, super na história do Conericat mesmo. É uma madeira agora, um pouco um sabor de madeira, mas tudo meio, meio jovem. Os sabores não são nada envelhecido, nada com aquele tom de charuto que já passou, que contém fumos envelhecidos. É tudo bem vivo, tudo bem presente. Mas muito suave também, nada mais. Madeira, uma doçura mesmo ali de caramelo e talvez um pouquinho de pimenta, mas agora eu nem estou sentindo. Então vamos continuar fumando aqui. Daqui a pouco eu volto para falar mais sobre esse charuto e sobre os outros temas do vídeo. Ele tem já uns 15 minutos que eu estou fumando. A foto que eu vou mostrar para vocês da queima aqui foi tirada um pouco antes. Agora ele está com uma queima um pouco irregular. E eu até imaginei que a irregularidade ia acontecer bem naqueles desenhos dos buracos de bala. Mas porque são ali, ali a gente tem dois ou três pedaços de repa, um sobre o outro, camadas de repa. Mas não, acabou sendo irregular em uma outra parte. Porque eu imaginei ali, porque por ter uma espessura maior, a queima poderia ser um pouco mais difícil. E são repas de, são folhas de espessuras e de queimas diferentes. O Maduro vai queimar bem mais lentamente, vai ter mais dificuldade para queimar do que o Corner Cut. Mas tirando essa pequena variação aí na linha de queima, a performance dele está legal. Como todo o Ringage de 54, ele exige uma puxada mais vigorosa, ou até um double puff. Até teve um draw aqui que eu dei três puffs curtinhos assim para vir o tanto de fumaça que me interessava. Em termos de sabor, ele continua ali, bem suave mesmo, no máximo médio, mas médio para suave. Um pouquinho mais de pimenta agora, que deu uma camada de sabor interessante. Mas uma pimenta suave, tipo uma pimenta branca, no máximo uma pimenta do reino. Com sabor mesmo da pimenta. E madeira, aquela doçura do início caiu um pouco, mas está, vamos dizer, um típico Corner Cut. Não tem nada do Maduro, os sabores do rapper Maduro por enquanto. Dá para dizer que o Maduro é só mesmo um enfeite. Em termos do perfil de sabor, é 100% um Corner Cut até agora. Mas não aquele Corner Cut super suave, super fraco. Um Corner Cut com uma certa personalidade, com as folhas do filler e do binder, fazendo um peso maior no bode do charuto. Bom, então uma coisa, gente, que a gente tem que falar primeiro desse charuto, é essa construção. Como que é isso, né? Durante, deixa eu dar uma puxada aqui para não correr o risco dele apagar ou ficar muito lento. Está quase, está bem fraco a queima aqui. Vou até dar um retoque aqui para evitar problemas nessa área que não queimou legal no início. Mas a construção desse charuto, até um certo ponto, é idêntica de qualquer outro charuto, que é feito ali o bunch com as folhas do filler e o binder. Esse grupo de folhas é colocado num molde e fica nesse molde por algum tempo. Depois, ele é levado à mesa do enrolador para a colocação do rapper. Mas é aí que a coisa fica diferente. No charuto comum, o rapper é enrolado naquele bunch ali do filler e do binder e o charuto está pronto, está parado e ele está pronto. Esse aqui, ele passa por um processo, é evidente, muito mais meticuloso. É um processo de uma artesania muito grande. Imagina a preparação de todas as partes de fumo, das peças, vamos dizer assim, de folhas de fumo que vêm aqui, essas tiras, esses círculos, círculos menores, maiores, cada um de uma folha diferente. E a colocação disso, a colagem dessas partes do rapper aqui dentro, você colocar esse rapper, montar esse rapper. Então, isso exige uma mão de obra especializada, exige um critério, cuidado, um controle de qualidade muito grande. Então, o tempo colocado na fabricação desse charuto e até a criatividade, a engenhosidade das pessoas ali, da produção envolvida nesse charuto, dão um grande valor para esse charuto e um grande atrativo. E uma outra coisa é que tudo isso é feito à mão, é uma manufatura. Então, não existe um charuto igual ao outro. Então, quando a gente vai olhar de perto, olhar em detalhes, a gente vê que algumas dessas fitas estão arrebentadas, elas não são cortadas absolutamente retas, os círculos não são concêntricos e nem são círculos perfeitos, são meio elipses e tudo. Mas isso dá uma ideia mesmo do artesão, do trabalho manual. E além de fazer cada charuto único, é mais uma atração, é mais um charme que o charuto tem. Se fosse tudo cortado a laser e montado por uma marca, não teria muita graça. Pelo menos para mim. Seria tal qual um isqueiro, uma geladeira, alguma coisa assim. Não, isso é um charuto. Tem um significado diferente. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, não quero que ele apague. Deixa eu tirar essa cinza que já está bem grande. Aí está legal, a cherry está queimando legal. Agora ele está dando fumaça mesmo. Isso deve ter sido só mais no início mesmo. Agora já está com fluxo bem mais confortável. Eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de charutos com essa artesania. Então, eu vou pegar esse aqui primeiro. Esse é um Barber Pole de três rappers diferentes. Um Candela, talvez um Habano e um Conerica. Então, tem três cores diferentes aí de rapper. Aqui um outro também de três rappers, mas em posições diferentes. Então, a gente fuma o primeiro terço de Conerica, o segundo de Candela e o terceiro de Maduro. Um outro bem semelhante a esse que nós estamos fumando é esse aqui. Tem o mesmo trançado, vamos dizer assim, de cruzamento das tiras de rapper, mas sem as bolas. E mais numa bitola diferente, ele é um pequeno Salomão, um Salomon, né? Então, também tem toda a parte do formato, do cuidado na elaboração do shape desse charuto. Aqui tem um outro também que é um Salomão, um Salomon também menor ainda, mas com um design muito bonito. Eu acho super, quase tribal, rústico, pobre, mas ao mesmo tempo é muito resolvido, é muito bem combinado os elementos aqui. Eu sou encantado com esse pequeno... Este aqui é uma pequena obra de arte, eu acho muito legal. E aqui um que é de um design, de uma inventividade ímpar. É um Candela com várias tiras de Maduro e no centro uma folha, evidentemente simbolizando a folha de fumo, a fuma de tabaco, com o veio principal em Conerica. É um charuto absolutamente lindo, são charutos muito, muito legais. Fluxo agora perfeito, o Ringage 54 não está nem incomodando mais, tá? Médio, o body médio, não passa de médio e sabores exatamente os mesmos, madeira, um pouquinho daquela pimenta branca e talvez a doçura esteja voltando. A única diferença é que ele está menos com aquele sabor de jovem, diminuiu um pouco, a doçura meio que abafou um sabor que não é de fumo muito envelhecido, não passou por um longo processo de envelhecimento. Certamente esse charuto, depois de uns seis meses dentro de um rio úmido, ele vai ficar bem mais, vai mostrar melhor os sabores que ele tem, porque essa mostra vai ser de uma maneira mais suave, mais homogênea, vai haver uma mistura melhor dos sabores que ele tem. Mas de jeito nenhum é um charuto na hora errada. Eu só acredito que talvez ele precise de um pouquinho mais de tempo de descanso. Mas não é uma crítica, é uma sugestão, na verdade. O que é o charuto? Não pode deixar muito tempo sem fumar. Só pegando o tempo dele agora. Mas vamos lá. Há dois anos atrás, eu fiz um vídeo aqui chamado o mercado americano de charuto. Desculpa. E nesse vídeo eu falei sobre... Eu vou colocar até o card aqui, para vocês voltarem a ele se for o caso. Eu falo sobre uma tendência que estava bem no auge há dois anos atrás, já estava consolidada, até hoje está muito mais consolidada ainda, que era de pessoas mais jovens, há dez anos atrás, que não tinham nenhuma ligação com o mundo, com a história do charuto. Não eram de famílias cubanas, não eram ex-empregados de grandes empresas e tudo, que se interessaram para os charutos, fumavam e resolveram fabricar o que eles queriam fumar e que não estava disponível no mercado. Eu dou alguns exemplos das fábricas e tudo mais, mas esse pessoal, como eu disse, ele já se consolidou, esses caras já hoje, essas empresas, na verdade, se tornaram empresas. Algumas não foram para frente, outras prosperaram e tudo. Então, quem teve que ficar no mercado, ficou, já está estabelecido e já colocou, digamos, deixou de ser novidade. Já tem ali, já está, as coisas já acalmaram para o lado dessas pessoas. Só que existe uma nova onda, existe uma nova leva de gente fazendo charuto e, principalmente, novas ideias de como levar o charuto adiante, de como inovar o mercado do charuto. Então, já seria aí uma nova geração ou uma nova idade, uma nova era no mercado, nos business aí, achando novas soluções e achando novos produtos para serem colocados no mercado. E um desses produtos novos a ser colocado chama-se, hoje em dia, que é muito praticado aqui, é o microbat. O microbat nada mais é do que uma edição limitada ou uma edição muito pequena de determinados charutos. E fomos falando, mais ou menos, da seguinte forma. Uma loja encomenda de uma ou mais fábricas uma determinada quantidade de charutos e esses charutos são exclusivos daquela loja. Essa loja não entra em contato, necessariamente, com fábricas pequenas, fábricas que estão começando. Há inúmeras fábricas grandes e já renomadas que se dispõem ou fazem aí essa parceria com essas lojas que têm a ideia do microbat. Estão praticando o microbat. O que acontece? Essas lojas, essas fábricas grandes já estão de olho nesse nicho de mercado. Então, elas meio que se abecam ali a sua produção, o seu schedule, o seu calendário de fabricação para atender essas lojas que pedem pequenas quantidades de determinados blends. Às vezes são blends novos, às vezes são pedidos quase que encomendas. Eu queria um charuto com esse perfil, com esse strand, com esse body e a fábrica produz esses pequenos batches, os microbatches para aquela loja. E, normalmente, esses charutos são colocados, são testados, na verdade, dentro dos clubes de charutos, aquelas caixas enviadas regularmente para os clientes. Vou falar sobre isso mais na frente também. E aí, se há um bom retorno dos membros destes clubes, esses microbatches para determinada blend que foi criada, podem até se tornar um charuto de linha, um charuto disponível nas prateleiras daquela loja que encomendou aquele determinado blend. Então, é como se fosse um funil. As coisas vão passando pelo funil e só os blends que chegam no final que podem se tornar, de fato, blends comerciais. Uma outra tendência, na verdade, essa que é a palavra, que está acontecendo agora é o extreme boutique. Quer dizer, um charuto boutique, um charuto super elaborado, mas num nível acima do tradicional boutique. É muita sofisticação, é muito conceito, é muito termo, né? Mas, isso que eu estou falando, a indústria vai se sofisticando mesmo. E esse extreme boutique, ele é o contrário, a demanda é contrária ao que eu acabei de falar. Ao invés de uma loja pedir esse extreme boutique para uma fábrica, não. A fábrica oferece para algumas lojas alguns charutos que são extremamente valiosos para aquela fábrica. E como que esses charutos são valiosos? Ou por que que eles são valiosos? Primeira maneira é se esse charuto foi feito com algum tabaco que a empresa tem em pequena quantidade. Pode ser uma sobra de alguma grande produção. Pode ser um charuto, um fumo que foi encontrado pela fábrica, num produtor, que o produziu em pequena quantidade e essa quantidade que a fábrica tem não é suficiente para fazer um charuto de linha comercial, para fazer uma tiragem de determinado número de milhares de caixas para atender ao mercado. Então, aquele fumo fica ali dentro da fábrica, sendo envelhecido, quase que involuntariamente, mas sendo bem cuidado e esse extreme boutique é uma forma que as fábricas encontraram, baseado na atual procura do mercado, de desovar esse fumo de alta qualidade e que está ali parado e que não encontra comprador ou não encontra projetos para ele ser usado. Uma outra característica desses extreme boutique pode ser também algum charuto que foi encomendado, algum charuto, mesmo da linha normal da fábrica, que não chegou até as lojas porque alguém mudou um pedido de 20 mil caixas para 15 mil caixas, 5 mil caixas sobraram ou então porque o charuto ficou um pouco menor, ficou um pouco maior e foi recusado. Nunca são charutos com defeitos, é completamente diferente dos second runs que eu já fiz vídeo a respeito. São charutos que não passaram pelo controle de qualidade, este não. São charutos de extrema qualidade, mas que por motivos vários não chegaram até a loja ou não atenderam à exigência de quem os comprou. Então esse extreme boutique acaba chegando para o consumidor final numa proposta diferente em pequenos packs. Eu nunca vi caixa desse extreme boutique. E uma outra característica que eles têm também é que normalmente eles não vêm de grandes fábricas, de grandes marcas, marcas reconhecidas. Quando eles vêm dessas marcas, eles vêm sem nenhum tipo de bed. Eles não, as fábricas fazem questão de não relacionar com nenhuma marca que eles já tenham, nenhuma linha, nenhuma aberta que eles já tenham. Então ele vem normalmente, eles vêm sem identificação. Eles vêm assim, a identificação que vem é repracornerica, corona, ou então maduro em toro. Então você acaba identificando qual charuto que é qual, naquele pack que você recebeu, mas você não sabe qual que é o blend, se é que é um blend comercial. Às vezes pode ser um blend que só está usando um fumo disponível ali, um novo blend que foi preparado exatamente para aquela tiragem limitada. É mais uma sofisticação, mais um cuidado aí, mais um nicho de mercado que a indústria vai criando para os consumidores mais exigentes. O fluxo dele é um fluxo curioso. Ele precisa de um triple puff, às vezes até quatro, para dar essa quantidade de fumaça. É o ring gauge de 54. Mas a queima continua aceitável, não precisou de retoque, só aquela hora que eu retoquei. E os sabores mudaram, uma mudança bem, muito bem-vinda. O finish dele agora apresenta aquela oleosidade das castanhas, do amendoim. Não tem o sabor, mas também lembra muito aquele finish que a gente fica quando a gente come uma dessas frutas. E a pimenta continua, se mantém o tempo inteiro. E o retrohale intensifica ainda mais essa oleosidade das oleaginosas, que são o amendoim e as castanhas. É bem interessante, médio o bode dele e nada agressivo de forma nenhuma. Aquela sensação de fumo jovem, fumo pouco envelhecido, não mal envelhecido. Praticamente se perdeu agora, principalmente com a chegada desse toque de óleo. Uma outra tendência que eu queria falar com vocês, do mercado americano, é a chegada de novos criadores de charutos. Lembra um pouco o que aconteceu há 8, 10 anos atrás com aqueles criadores de charutos que eu falei no vídeo que eu mencionei. O cenário americano de charutos, do mercado americano de charutos. Só que esse pessoal que está fazendo agora, eles são pessoas bem jovens e realmente um sangue novo na indústria. E eles não estão nos Estados Unidos, eles são pessoas que nasceram e vivem nos países produtores de tabaco. República Dominicana, Nicarágua, México, Honduras, Costa Rica e tal. Lá existe uma... Já que o mercado americano é tão aquecido e consome tanto e leva tanto dinheiro para os países produtores, o pessoal de lá resolveu também criar algo como o pessoal daqui. É óbvio, né, vislumbrar essa possibilidade estando nos países produtores. E esse pessoal é um pessoal muito ligado ao mercado americano, eles produzem para o mercado americano também. E mesmo alguns pequenos produtores locais passaram a almejar o mercado americano também. Só que aí eles têm que entrar no mercado com um produto de alta qualidade. E eles têm toda a matéria-prima para fazer isso, conhecimento, estrutura, funcionários, né, tem todo o sistema para que isso aconteça. E tem um desses, dessas pequenas fábricas, vamos chamar assim, que é um pessoal dos mexicanos, eles têm base aqui nos Estados Unidos também, uma empresa que agora eu esqueci o estado, mas não é um estado mais no sul, mas não é Texas nem Califórnia, que são estados mais comuns, né, para a produção de charutos. E eles têm, o nome da empresa deles é Traficante Charutos, Cigars, né, Traficantes Cigars. Tem um nome meio estranho, mas tudo bem. E eu já fumei um charuto, e é um charuto legal, eu queria fumar outro. Esse é um bom charuto, nada disso, é excepcional, mas vale a pena conhecer essas coisas novas. E como todos os, é uma, 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 a tendência dentro da tendência, é que esses novos produtores, eles se preocupem muito com a aparência do charuto. Então, é uma, é diferente desses que eu mostrei para vocês, desses que eu estou fumando, do design, mas é na band, é no shape, na caixa, na embalagem, são coisas meio alternativas, são coisas novas, a gente não sabe ainda se vai ficar, você vai conseguir a mercado, mas é sangue novo, a ideia nova. E essa Traficantes Cigars, ao invés de colocar bandos nos seus charutos, tem uma etiqueta pendurada no charuto. E é muito legal, é um pequeno elástico que vem apertando, né, fica firme no entorno do charuto, e desse elástico vem pendurada a etiqueta, que tem sempre designs super atuais, com motivos atuais, bem de, de, meio coisa de grafite, de rua, de arte de rua, né, relacionada a determinados tipos de música também e tal, nada com aquele approach mais artístico, por exemplo, do Caldwell, que revolucionou as bands, ou nada também, e nada também, relacionado às bands tradicionais, aquelas cenas mais pitorescas, mais bucólicas e tudo mais, relacionado lá às plantações, às grandes fazendas, nada disso. É uma coisa super urbana, super contemporânea. Então, isso aí é uma tendência que eu quero ver aonde que pode chegar. Certamente vem coisa interessante por aí também desse pessoal. Uma outra tendência, mas isso já não é tendência, já está mais do que sólido no mercado, mas foi uma tendência dois, três anos atrás, é a caixa de charuto mensal. É mais ou menos essa a tradução do termo em inglês. Ela, hoje em dia, é praticamente o que domina o mercado hoje em dia. Aqui nos Estados Unidos tem pelo menos umas 20 opções, e dentre essas 20 opções, cada dia surge uma nova. E eu acredito que quem está chegando agora não vai conseguir mais espaço, porque o pessoal que chegou antes já ocupou, e cada um tem o seu nicho, cada um tem a sua especificidade. E a gente vê bem essa variedade de opções, se a gente analisar o que cada um dessas caixas, dessas empresas, desses clubes mensais oferecem. Alguns oferecem charutos envelhecidos, alguns oferecem charutos raros, difíceis de encontrar, edições limitadas, charutos vindos dos lugares mais exóticos, que tem produções que a gente nem imagina que existam. Alguns oferecem personalização, então eles criam lá dois ou três perfis de consumidor, e você se encaixa nesse ou naquele, e cada mês você recebe a seleção para um determinado tipo de perfil. Normalmente eles dividem ali entre fraco, médio e suave, e forte, e você recebe três, quatro, cinco charutos, depende também o número de charutos, baseado naqueles perfis que eles têm. Agora, uma coisa é, e também tem um outro tipo, que é, você recebe só charutos de grandes marcas, charutos conhecidos, charutos que estão disponíveis na loja, nas lojas em geral, mas com um preço muito legal. Às vezes você consegue receber aí cinco charutos pela metade do preço. Então, se você pensa em conhecer bastante marcas, conhecer charutos diferentes, e pagar um preço legal, fazer um bom negócio, esses clubes são perfeitos. A sua regularidade te beneficia que você vai receber esses charutos com um preço bem mais interessante. Isso já está mais do que consagrado, já é super divulgado, todos os youtubers americanos fazem unboxing dessas caixas, e anunciam, e exaltam as qualidades daquele clube. Então, você tem uma variedade enorme de escolhas. Você vai escolher exatamente o que te interessa, e você pode, alguns têm um determinado, pouquíssimos têm um contrato, você tem, você compromete a comprar ali o clube por um determinado número de meses. A maioria não, é aberto, você entra, sai, às vezes você sai e não pode voltar porque não tem mais vaga, principalmente quando são esses que vão com charutos mais raros, mais envelhecidos, eles têm um número limitado de participantes. Mas é bem vasto o cenário. E alguns desses clubes incorporam os extreme boutique ou os micro-batches. Então, a gente recebe charutos que ninguém mais recebe, e às vezes tem a oportunidade de comprá-los em five packs, nunca em caixas, mas a caixa mensal de charutos é mais ou menos o grande canal de difusão das outras tendências que eu falei. Então, vamos dizer, a consolidação dos clubes de charutos abriu as portas para que outras ideias se encaixassem dentro dele e encontrassem o público alvo, o público certo para consumir esse charuto. O que vai vir, qual vai ser o resultado dessa interação das caixas de charutos, consumidores mais interessados e a produção das fábricas, a capacidade de criar novos blends e de suprir esse mercado, a gente ainda não sabe. O processo está rolando, vamos ver daqui a um ano, dois anos, sei lá quanto tempo, a gente vai ter aí talvez uma nova acomodação de novas marcas, de novas tendências. vocês vão ver quem que vai ficar e quem que vai adiante. Mas ainda não acabou, e eu volto já já para falar de uma outra característica também que chama atenção aqui no mercado americano de charutos. Ainda dentro das caixas de charutos está acontecendo o seguinte, está acontecendo um fenômeno que a gente chama aqui de takeover, que quer dizer tomar para si ou tomar conta daquilo. E ele se materializa da seguinte forma, para uma determinada edição da caixa, para um mês, uma fábrica toma conta daquela caixa. Então a gente acaba recebendo cinco, três, depende do número de charutos que cada caixa oferece, charutos da mesma fábrica. Isso é muito legal porque a gente acaba recebendo como se fosse uma refeição de um chefe. Sabe quando você vai num restaurante e você tem ali uma refeição de vários pratos diferentes, né? Você acaba conhecendo toda a ideia, todo o conceito do chefe de cozinha daquele restaurante. É mais ou menos a mesma coisa com os charutos. Então você pode receber de um determinado mês, de um determinado clube, cinco, seis, três charutos da Davidoff, do AJ Fernandes, da Padilha, de qualquer fábrica. Então você pode receber, às vezes, novos blends, blends envelhecidos, blends que vêm com uma tiragem limitada porque os fumos são fumos especiais, aqueles exemplos que eu dei nas tendências passadas. Isso é muito recente aqui, isso está acontecendo agora nos últimos meses, está sendo super aceita e eu estou torcendo para que vingue e para que outros clubes e os clubes que já fazem continuem repetindo esse takeover. Porque é uma oportunidade maravilhosa de se fumar bons charutos e o blender, o fabricante, o blender dos charutos vai ter a intenção de colocar as coisas muito legais para criar clientela nova para os charutos dele. Então é uma opção extremamente bem-vinda. Mas todas essas tendências, elas são tão presentes e elas apontam que serão bem-sucedidas que as grandes fábricas já estão começando a mudar, tentando entrar nessa onda. A General Cigars, que é uma daquelas grandes que eu sempre falo aqui, mas só para dar um exemplo, se você não identificou logo de cara, ela é uma daquelas empresas que detém alguns dos charutos, das versões não cubanas dos charutos originalmente cubanos no mercado americano e é dona de duas grandes redes de charutarias online e em lojas físicas também. A General Cigars, no início do ano, em janeiro, lançou uma nova empresa, uma empresa irmã, como eles chamam. Ela é chamada de Forge. Forge, em português, quer dizer forja. E a ideia, o logo da Forge é uma bigorna, que é uma representação do trabalho do ferreiro, daquela manufatura. O ferreiro é uma das profissões em que a artesania, o fazer com as mãos é ultra presente. O ferreiro não compra as suas ferramentas, ele tem que fazê-las. Vamos supor que um ferreiro receba uma encomenda de um balaústre, de uma escada, de um balcão, com design, com arabescos, o que quer que seja, barras e colunas, o que for. Ele, para conseguir fazer aquele design no ferro, ele tem que criar as ferramentas para aquilo. Então, ele é um profissional de extrema habilidade, de talentos manuais e de soluções muito grandes. A General Cigars cria uma empresa com essa... tendo um logo que tenta passar para a gente essa ideia. E passa essa ideia, claro. Então, a gente já percebe a intenção da General Cigars. E, acho que menos de uma semana atrás, essa Ford anunciou que está entrando no mercado distribuindo uma nova versão do La Glória Cubana. Coincidentemente, foi o último charuto que a gente fez review aqui no canal. E é o La Glória Cubana Medio Tiempo. Medio Tiempo é uma determinada folha, ou grupo de folhas, na árvore de tabaco. Ela fica na parte superior, junto com os lireiros. Então, são fumos de sabores mais intensos, de queima mais lenta, com um pouco mais de nicotina, e que, normalmente, são usados em charutos médio, full e full. Eles também são, normalmente, eles sempre estiveram na planta de tabaco, né? Mas eles nunca foram nominados ou nunca foram uma categoria separada dos lireiros. Eles sempre foram vendidos como sendo lireiros. Talvez os lireiros mais fracos, eu não sei exatamente como que é. Mas eles nunca foram comercializados com essa nomenclatura de Medio Tiempo. Recentemente, isso começou a ser feito. E não é todo produtor que se preocupa, que tem o cuidado de separar o lireiro dos Medio Tiempo. Como eu disse, eles são vendidos como lireiros, todos juntos ali, na mesma categoria. E alguns só estão fazendo isso, e isso toma tempo. Isso é mais uma sofisticação, é mais um passo em direção ao mercado mais exigente, e não aqueles charutos só de grandes quantidades, de grandes vendas. É um produto de mais cuidado. E a General Cigars, atenta ao mercado, atenta a tudo que está acontecendo, criou uma empresa para atender a esse mercado. E essa empresa da General Cigars, a Ford, ela não vai concorrer, entre aspas, com a General Cigars. A distribuição dela, os produtos que ela vai lidar dentro do portfólio da General Cigars, são produtos mais voltados para as lojas pequenas, para as tabacarias, que não são de rede, de venda online. É chamada aqui de B&M, que é Brick and Mortar. Quer dizer, são lojas de tijolo e cimento. E esse pessoal, eles têm uma clientela fiel, eles sabem qual charuto que o cliente gosta, eles conhecem os clientes por nome, e tudo mais, igual os que eu frequento aqui. A gente, os fumantes são conhecidos, eles oferecem charutos, você pergunta para um charuto, eles falam, não, esse aí acho que você não vai gostar. Experimenta esse aqui. E tal. Então, assim, é bem para esse público mais exigente, com um pouco mais de conhecimento a respeito de tabaco e do que fumar. Então, é realmente uma guinada, uma pequena mudança que está acontecendo aí no mercado de charutos americano. Com relação ao nosso baleado, artesano baleado, ele agora, eu já estou bem no final já, e ele continua com uma performance tranquila, vocês viram a fumaça que saiu aqui, ele não esquentou ainda, vocês verem, ele está muito pequeno, o sabor já está um sabor mais, nesse último drop principalmente, mais pesado, mais forte, um bode acima, já perdendo um pouco o sabor, eu quero até dar mais uma puxada aqui para verificar se é isso mesmo. não está quente, mas está perdendo um pouco já, mas os sabores dele, ficou mesmo naquela oleosidade, a doçura voltou um pouquinho em um ou dois dross, mais no terceiro terço, mas agora não estou sentindo nada disso, e aquela pimenta desapareceu por completo, mas um charuto de bode médio, com uma fumaça bem agradável, e como eu disse, eu acho que uns meses no Rio Midor, vai dar bastante ganho para esse charuto, em termos de sabores principalmente. Esse tipo de charuto com design, vai estar disponível na Mr. Charuto Loja, eu vou formar packs deles, samplers, com todos esses que eu mostrei, aqui mais no início do vídeo, e vai ser legal, porque ali a gente vai conseguir fumar charutos, que tem transições muito marcadas pelos wrappers, igual aquele que tem três wrappers em ordem, em linha, ali são praticamente três charutos, com sabores diferentes, vai valer a pena fazer um review deles também, sem dúvida nenhuma, e vai ter também um charuto de quatro wrappers, então é uma tendência do mercado americano, que eu conseguir colocar na Mr. Charuto Loja, e alguém tiver interesse, vai estar lá a partir da semana que vem, não deixe de dar uma conferida, porque apesar desse aqui não ter tido nenhuma transição, e o rapper não ter conseguido perceber nenhuma diferença dos wrappers, eu acabei sentindo, principalmente mais no início, uma doçura muito característica dos Conerricas, e talvez ele ter passado um pouco do médio ali, e ido em direção ao médio, tenha sido muito também um pouco pelas manchas ali, pelas áreas de rapper maduro. É uma fumada bem interessante, e eu estou querendo muito fumar os outros também, para perceber aí, se esse design realmente é uma, adiciona sabor, porque em termos visuais, em termos de ter um belo charuto em mãos, é incomparável, é uma satisfação, estar fumando e acendendo um charuto como esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, peço novamente que assinem o canal, divulguem, compartilhem o vídeo, de se acharem que vale a pena, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, fomem bem!